Considere a sentença. Se uma pessoa tem dinheiro, então não tem problemas, correto? Independente do fato de que cada um pode considerar essa sentença verdadeira ou falsa, uma sentença que tem o mesmo valor lógico dela é... Galera, ele me deu uma declaração aqui, ó, que tem o centão na parada e fala de uma que tem o mesmo valor lógico. Galera, isso é equivalência. Toda vez que te der um centão e pede o mesmo valor lógico é a equivalência. Cara, existem várias equivalências, mas as que caem em concurso e você tem que saber são as relacionadas ao conectivo chamado centão. Essas duas vocês têm que saber porque caem muito em prova, meu filho. Então vamos lá, quais são essas equivalências? Eu vou botar elas aqui, ó. Vou botar, no método MPP nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2, tá? Chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Equivalência 1, tu vai achar por aí como contrapositivo. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte, tá? E inverte. Já a equivalência 2 é o Neymar. Renato, como eu sei qual das duas eu vou usar? Galera, não tem mistério. Primeira coisa, identificou que o problema é equivalência? Já identificamos. Começa usando a equivalência 1. Começa já, ó, já larga a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, aí tu faz a equivalência 2. Como é que é a equivalência 1 aqui, galera? Equivalência 1, vamos usar a equivalência... Deixa eu sair daqui, né? Vamos ficar na frente. Vamos usar a equivalência 1 nessa bagaça aqui. Nesse exemplo, ó. Tem o C, então a equivalência 1, o conectivo não muda. Você tem que negar, ó. Não tem problemas. Vai vir pra frente, né? Não tem problemas. Essa frase vai vir pra frente. Negando. Então fica, tem problemas, tá legal? Se tem problemas, então... Agora, ó, aqui tá, ó. Essa daqui tá, ó. Essa daqui tá, ó. Opa, uma pessoa tem dinheiro. Vai vir negando, ó. Tem que negar. Vai ficar uma pessoa... Não tem dinheiro, beleza? Se tem problemas, uma pessoa não tem dinheiro. Eu vejo qual que vai estar mais próximo, ó. Letra A. Se uma pessoa não tem problemas, tá errado, porque tem que ser tem problemas. Letra B. Se uma pessoa não tem dinheiro, tá errado, tem que ser tem problemas. Se uma pessoa tem problemas, certo? Então não tem dinheiro, certo? Marco V da vitória. Letra C, que é a mesma coisa. Por quê? Ele só botou a pessoa na frente. Acabou. Matou. Se uma pessoa tem problemas, então não tem dinheiro. É a mesma coisa de... Se tem problemas, então uma pessoa não tem dinheiro. A pessoa sempre fica na frente. Isso até é uma norma, né? Mas eu fiz assim pra você entender. Tu já pode botar direto. Se pessoa... Se uma pessoa, né? Se uma pessoa... Tem problemas, então... Aí tu pode até tirar lá, né? Pode ter tirado aqui. Se quiser. Não tem dinheiro, beleza? Mas eu fiz desse jeito porque provavelmente você faria isso. Correto? Olha só só. Vamos lá. Vamos lá.